Desejo que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer você feliz Que eu acho o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixe que eu me viro por aqui A vida continua Vá com Deus eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Desejo que você seja feliz Que encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer você feliz Que eu acho o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixe que eu me viro por aqui A vida continua A vida continua Vá com Deus eu também vou Dia encontrar Dia encontrar Meu grande amor Meu grande amor Um dia encontrar Meu grande amor E aí 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 E aí